Bom dia! Hoje é dia 18 de outubro de 2016. Estou no meu 75º dia de greve de fome e peso 55 quilos. O meu IMC é 20.63. Hoje eu estou com o meu olho machucado, mas foi um acidente que eu sofri no jardim. Ontem, mexendo lá fora, o galho de uma palmeira entrou no meu olho. No momento eu fiquei assustada, pensei até que tivesse furado o meu globo ocular, mas graças a Deus foi só um susto. Bom, hoje eu vou falar novamente sobre aquele investimento que o governo alemão fez aqui no estado do Rio de Janeiro no ano de 2010. Foi 60 bilhões de dólares, não foi isso? Então, a chanceler alemã Angela Merkel investiu 60 bilhões de dólares no estado do Rio de Janeiro no ano de 2010. Três meses depois, o Jorge Pisciani, presidente da Lerge, foi o primeiro a bocanhar parte desse dinheiro. E fez uma parceria com a mais antiga e tradicional cervejaria alemã. E essa parceria, com essa parceria, eles começaram a fabricar a cerveja Petra Pilsen. A mesma utilizada para me induzir ao alcoolismo com o objetivo de me assassinar em um acidente automobilístico. É que utilizou as pastilhas da minha cozinha na propaganda dela. Bom, isso foi no ano de 2010. Coincidentemente, no ano de 2010, o governo brasileiro deixou de investir na Polícia Federal. E cancelou todos os projetos da Polícia Federal. Será mesmo que foi uma coincidência? Será mesmo? Eu acho que não foi uma coincidência. Eu acho que a chanceler Angela Merkel investiu dinheiro no Brasil, mas, entretanto, exigiu que o Congresso Nacional parasse de investir dinheiro na Polícia Federal e cancelasse todos os projetos da Polícia Federal. Quando eu digo o Congresso Nacional, significa que é o governo. Mas o governo só pode fazer alguma coisa com a aprovação do Congresso Nacional. Não é mesmo? O governo não pode simplesmente chegar, faz isso, faz aquilo, sem que o Congresso Nacional aprove. Não é assim que funciona? Então, a chanceler alemã Angela Merkel investiu no ano de 2010, 60 bilhões de dólares no estado do Rio de Janeiro. E exigiu que o Congresso Nacional retirasse os investimentos da Polícia Federal e cancelasse todos os projetos. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É isso que eu penso. E vocês? O que é que vocês pensam? Vocês acreditam que foi uma coincidência? Eu vou postar aqui embaixo o vídeo do delegado federal Carlos Eduardo Sobral, declarando que no ano de 2010, o governo parou de investir na Polícia Federal. Tenham todos um bom dia!